Tem alguns hábitos que estão atrasando o momento de você poder gritar E é por isso que eu estou aqui. Vou te contar 4 erros que te impedem de aumentar o seu patrimônio pra ver se assim eu te dou um empurrãozinho que faltava pra você transformar a sua vida financeira. Enquanto o saldo não aumenta, se inscreve no canal da IEF e ativa o sininho. Acompanhando a economia com a gente, você lidará cada vez melhor com o seu dinheiro. A gente não admite, mas compra muita coisa desnecessária. E eu sei que você acha que é só uma coisinha, um gasto inofensivo mas se você somar todas as vezes que acontece durante o mês, pode virar um dinheirão. Falando por mim, tem mês que eu não gasto nada. Mas esses dias eu não sei o que me deu. Comprei roupa, fui digitalmente influenciada e comprei maquiagem. Acabou a JEP, me acabei no delivery. Quando vi, minha conta respirava por aparelhos. Por isso eu digo, esse é um obstáculo perigoso. Tem muita gente que aos poucos gasta mais do que ganha e nem nota. Então, organize suas finanças. Fique de olho no extrato, priorize gastos essenciais, fuja do cheque especial e controle as parcelas do cartão de crédito. Não gaste em compras imediatistas, dê valor ao seu dinheiro tão batalhado e poupe. O segundo vilão é o comodismo. Pois é, cuidar do dinheiro é um trabalho constante. Você tem que focar na ação e fugir da inércia. Você só a treinadora e falar, no pain, no gain. Cuidar do dinheiro é como ir à academia. Começar dá preguiça, você tem que investir tempo, tem que se comprometer pra ter mudanças reais. Mas é impressionante. Quando o resultado aparece, você se motiva. O que era uma obrigação vira hábito. Seu mindset muda e você tem prazer. Quer outra frase de coach? O dinheiro não cai do céu. Você tem que trabalhar pra fazê-lo render. Então, bora levantar e começar a economizar e estudar sobre os investimentos. E foco na constância e disciplina. Que tal marcar um dia do mês pra avaliar como estão os gastos e ganhos? Coloca um lembrete mensal no seu celular. Não investir é o seu terceiro erro. Aliás, investir tem que entrar nas prioridades. Quando você estiver com as dívidas quitadas e os boletos pagos, é claro. Isso porque essa é uma forma de fazer o seu patrimônio crescer. Nem todo mundo fala de educação financeira. E por isso, muita gente se sente distante da possibilidade de entrar no mercado. Mas estou aqui pra te dizer que não precisa ser rico pra começar. Tem várias opções de investimentos seguros e baratos. Sabe aquele dinheiro que sobra e você pensa Poxa, já que sobrou, eu vou comprar um sapato? Ó a cabeça de gasto desnecessário aí. Você pode começar poupando esse dinheirinho pra investir. Conforme organizar as finanças, estipula um valor fixo pra mandar pra corretora todo mês. E assim, você começa a criar a sua carteira. A lógica é simples. Se sobram 100 reais na conta todo mês, eles ficam lá parados. Se você investir, e pode ser em um ativo de baixo risco só pra pôr o pé no mar dos investimentos, ele já vai render. Nem que seja um real, já é dinheiro novo no pedaço. Quarto obstáculo entre você e o dinheiro no bolso, não se informar. E aqui sou obrigada a puxar a sardinha pro meu lado. Siga a plataforma EF. A gente fala de economia com linguagem fácil e sempre mostrando como cada cenário afeta o seu dinheiro. Além disso, a gente explica como funcionam os investimentos, como você descobre qual é o seu perfil, tudo pra você ficar seguro. Lembra do erro número 2? Então, não se acomoda e busca conhecimento. Fuja de rivais com a impaciência, já que não há mudança instantânea, e foque em pesquisar, ter controle e investir. A chave é pôr energia e carinho no cuidado com a sua conta bancária. É isso, pessoal. Esses são os 4 erros que você precisa manter distância. Se cuida! Um beijo e tchau, tchau!